Música Que o Senhor te abençoe Me faça brilhar seu mostro em ti Luz e dá sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações A família e teus filhos e os filhos e teus filhos E a bênção se derrame até mil gerações A família e teus filhos e os filhos e os teus filhos Sua presença te acompanhe Por de trás, por diante Do teu lado E em ti É contigo É contigo É contigo E de dia E de noite Tua entrada E saída E teu ídolo E teu cheiro É contigo 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 Amém, amém, amém